Música 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 Ok, e aí tudo bom? Vocês estão tudo bem? Porque Mario Kart? Porque eu quero Música Na verdade Eu to testando Só para ver A pacata de captura tá Hum Eu vou com a Shizue Moto Soramame Esse pneu tá de boa? Vou pegar um Um kart bem lento Porque esse 200cc Aqui Não é de Deus Vou pegar esse aqui Vamos lá É muito difícil Esse 200cc 200 cilindradas Partiu Ah tá aqui O microfone tá aqui Simbora Eu consegui passar Todas as fases Com 3 estrelinhas Pelo menos até o mirror cup Vou tentar o 200 aqui Vocês viram que tinha uma que eu passei com duas É difícil pra caralho Ae Let's go bitch Ciruga 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 é a minha velocidade aqui Ai carai É foda mas Esse 200 cilindrado tem que usar o break É uma coisa que eu nunca usei no Mario Kart Na minha vida Filha da puta Oi 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 O que? Ah o break Ui Olha lá mano Hum Porra Ai Ah Uia Não dá Não dá Não dá velho Eu não tenho costume de usar o break Ai É muito botão pra apertar Eu já não to mais na 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 idade de saber os botão Eu acho que eu já to muito velho cara Dezesseis Dezessete anos É foda É muito botão ao mesmo tempo pra apertar Que buceta Ah Sai daqui Oh bitch Ah Muito bom Muito bom Breca Eu solto o break E solto o botão de pulo ao mesmo tempo E Porra Não dá velho Ui Yes Muito bom Agora eu pego aqui Ah filha da puta Uia Quase Tem alguém perto? Não tem 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 A casca Ah não Bitch Uia Milho Não foi nem eu que acertei mais De boas Ah Ai boa Quem que é essa velho? Quem que é essa ali? É o Bird? Não É a É a culpa A culpa Filha da puta Caralho mano É muito dificil isso ali Ainda a pista é muito fechada Ai Fode todos os esquemas Olha lá Yes Saiam da minha frente Seus putos Uia Tô em terceiro Muito very good Muito very good Muito very good Ah caiu 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 Beleza 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 na mesa Beleza na mesa Jump Ok Very good Agora aqui a ultima curva Yes Perfeito Nossa mano Milho Uiii Muito very good Muito very good Muito very good Como chama essa bichinha na Na versão ocidental Aqui é Chama Shizue Shizue-chan Não tem costume de usar break Vei É muito foda E eu estou comendo meu passatempo Que é o torcido Brasil Agora a fase do Gamecube Chabetorando Eu estou comendo meu passapel Um Hum 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 Tô em primeiro Muito very good Muito very good Vamo lá Eu não lembro como é essa fase Pode cair aqui? Pode Jump Muito bom Humilho Humilhei Ó o cara aí Cara, 200 cilindradas tem que ser moto Tem que ser personagem leve Senão não dá pra fazer a curva, cara É muito rápido Não sei se dá pra notar a diferença Olhando assim, mas é só jogando, cara Eu achei que tipo, ah, 200 não vai precisar de break, não Me fudi Precisa, cara, senão não dá De verdade Buceta lá, ah, merda Aí, ô, 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 corno Mas tô indo bem nessa fase Nas outras cups eu não conseguia ir bem Mas aqui eu tô indo Muito bom, cara, muito bom Ah, não deu pra pegar as moedas As moedas, elas aumentam, acho que 0.1% da sua velocidade máxima 0.1% ou 1%? Alguma coisa assim, cara É, deve ser 1% da sua velocidade máxima Então se você pegar 10, você fica 10% mais rápido É, mano Opa Tem várias manhas aqui pra você correr mais rápido Mas não dá pra usar com 200 que é muito, muito rápido Por exemplo Tem um que o pessoal chama de Thunder Turb Alguma coisa assim Thunder Turbo Thunder Turbo Que é você põe aquele, o segundo turbo do Drift E depois que você pula, você começa a fazer É, depois pulando Depois que você faz o turbo, você começa a pular fazendo zigue-zague Aí o turbo demora mais pra acabar Será que dá pra fazer nessa fase? Pelo menos tem uma reta ali embaixo Vou tentar fazer lá Então o pessoal tem costume de quando dar o start Já que tá com o turbo Aqui ó, aqui ó Fazer assim ó Acho que deu pra ver que o turbo durou um pouquinho mais Aqui, aqui, aqui tem que brincar Ah, caralho Ah, corno Ah 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 Aqui Beleza, beleza, beleza Morra Yes Tom Ok 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 Nossa, muito bom Mano, é muito difícil Muito difícil Aqui ó Aqui ó Ah, sai Não Uh Perdi a curva agora Calma aí Calma aí Aqui Beleza Breca Breca Filha da puta Não dá velho Muito rápido Beleza Jump Yeah Uh, passou reto a casca Doop Bele, beleza Bele, beleza Beleza Na mesa Vem a casca Yes Aqui eu tô protegido Aqui eu tô protegido Olha lá ó Assim ó Au Deu pra ver Ah, acho que agora Eu não vou cair aqui Aê mano Yes Muito bom Ok Jump Oh Muito bom Mano, esse jogo é muito divertido Cara Eu não tenho muito costume de jogar online Eu quero primeiro passar todas essas fases aqui Pra poder jogar online Mas, né Se vocês quiserem jogar comigo No final do vídeo Eu vou colocar o Pra mostrar o meu código aqui Se ele me adiciona Demonetes Demonetes Essa fase aqui é o Yoshi Valley É do 64 Vamo lá Eu não lembro qual que é o caminho mais curto Sei que aqui Vira a esquerda E entra aqui Beleza Aí Aqui Aqui vai reto Vem reto aqui Ah tá Beleza Aqui vem Oi Filha da puta Acho que eu nem precisava brincar, cara E aqui vai ter um ovão Ua Muito bom Muito bom Isso é o ovo É o meu ovo É o ovo esquerdo Então É Especial Ser É É Boa Não, não, não. Não, não, não. Para, para, para. Mas que caralho, velho. Sai das minhas costas. Oh, cogumelos. Adoro cogumelo. Só ele é só frase solta, hein, mano. Toma isso aqui, ó. Não, não, não. Uia. Meu Deus. Very fast. Very fast. Very fast. Nossa. Humilho. Ah. Três estrelas? Certeza, velho. Nossa. Nossa. Que cagada. No meio da gravação consegui assim. Humilho. E é só. Muito bom. E agora? Humilho. Qual a minha pontuação? Ah, 60 e é 3 estrelas. É nóis que tá a cachorra. Oh, beleza. Então, é... Ok. Onde que eu faço pra mostrar meu código aqui? É... É... Pela internet? Não? Será que é aqui? Aqui. É pelo Miiverse, não é? Eu não sei, cara. Eu não tenho o costume de jogar. Eu joguei uma vez só com o Mauro na cara e mais com o Manolo aí. São 6 e 14 a hora da tarde. Vamos ver o Miiverse. Eu não tenho o costume de usar isso aqui, cara. Aqui é a minha página. Tenho canal no YouTube, sou humilde. Ai, que idiota. Esse aqui. Makoto. Eu tenho 5 mensagens. Vamos ver minhas mensagens aqui. Thaís. Bora jogar. Lacerda. Quem que é essa Thaís, mano? Ela escreveu uma mensagem. Vamos ver. Apenas que busque um conhecimento. Tá. Mas, ah, aqui não é a mensagem. A mensagem é aqui. Aqui pode. Oi. Se você tá vendo aí, Thaís, muito obrigado pela sua mensagem, ok? Tá. É... Puta, velho. Eu não sei como faço pra ver meu... Meu... Meu número. Ah, aqui, ó. Frendoristo. Lista de amigos. Ah, mano. Então, porra, eu tô até suando aqui de... Aqui. É... Aqui. Não é aqui? Toma um c... Ah, tá. Aqui é pra eu adicionar. Não quero adicionar. Eu quero saber meu número. É, não precisa de número, né? É meu ID. Achei que era número. É o ID, ó. Olha lá. É o Hirodots. Tá? Então, é só adicionar Hirodots. Demorets? Demorets. Esse aqui é... Aí vai aparecer aqui as notificações quando vocês me adedam. Beleza? Esse aqui é todo o pessoal que me adicionou que eu aceitei. Demorets? Demorets. Até isso. Um beijo. Um beijo. Desculpa enrolar. Tá? Tchau. Tchau.